Esporte, Carlos Ferreira, bom dia! Bom dia, Márcio, bom dia a todo mundo! Bom dia, Ferreira. A noite de sono foi boa, não? Foi boa. Foi boa, tranquilo, né? Foi boa. Quando vai para o sítio, então, é que é melhor, né? Hoje vai ser bem melhor, né? Vai ser bem melhor, com certeza. Mas olha, eu, por exemplo, na questão da mudança de hábitos, tenho procurado jantar mais cedo. E está dando o resultado bom. Olha aí, Ferreirinha já está seguindo o que a doutora falou, né? Ter essa atenção com a alimentação a noite que é muito importante. Desliguei a televisão mais cedo. Mais cedo, as telas também, ela falou sobre isso. Tem pelo menos uma hora antes de dormir, dá um tempo nas telas. Ferreira está... Não chego a tanto. O negócio é o celular, né, Ferreira? É isso que complica. Vamos lá, Ferreira. A gente começa com o Remo? Olha, o Remo, depois de ter vencido em Belém, agora se prepara para um compromisso longe de casa. Vai ser em Natal, na próxima segunda-feira. E o Paulinho Curuá é um dos jogadores mais motivados no Bainão. Você já vai entender por quê. Depois de uma folguinha, hora de voltar ao trabalho. E o clima está bem melhor no time do Remo. Uma vitória traz uma semana tranquila, traz o torcedor para o nosso lado. E a gente só tem a crescer e evoluir quanto a isso, porque a importância da torcida estar junto é muito grande. A gente evolui muito e cresce diante de qualquer adversário. Então isso é muito importante, até para o ambiente também manter tranquilo. Ter a semana boa, a cabeça boa para trabalhar, para desenvolver um bom trabalho. E acredito que tendo isso, a gente tem tudo para sair com bons resultados dos jogos. A vitória diante do Ipiranga no último domingo colocou o Remo próximo do G8. A zona de classificação para o quadrangular final da Série C. Agora o foco é seguir pontuando para entrar de vez na briga por uma vaga na próxima fase. A importância de ter uma sequência. E não só de resultados positivos. Antes opção no banco de reservas, Paulinho Curuá agora é titular. Posto o que assumiu nos últimos cinco jogos. E olha, sem ser substituído. Acredito que todos os jogadores, todo atleta precisa de uma sequência de jogos para tentar desenvolver o seu trabalho da melhor forma. Então eu estou tendo essa sequência de jogos aí com o professor. Claro que tem uns que criticam, uns que falam bem, outros falam mal. Mas normal, né? Sempre vai ter isso. E a gente tem que ter a cabeça boa, a cabeça tranquila no lugar. E tentar desenvolver o seu trabalho da melhor forma. E assim, consequentemente, vai estar ajudando o clube, ajudando os companheiros para sair com resultados positivos. Para aumentar essa sequência no time titular, Paulinho Curuá precisa ter cuidado contra o ABC, próximo adversário do Leão na Série C. O volante está pendurado com dois cartões amarelos. E esse jogo é um confronto direto na tabela. A equipe portuguaia está com nove pontos. Um a menos que o Remo. A gente sabe que vai ser um jogo difícil também, né? Que eles precisam da vitória, precisam do resultado. E a gente também, porque precisamos entrar entre os oitos. E a gente está trabalhando muito, né? Inclusive vai precisar estudar bastante o adversário aí para ver onde é os pontos fracos deles e os positivos. Para que a gente saia com um bom resultado de lá também. A gente sabe que é difícil, mas não é impossível, né? A ABC e Remo se enfrentam na segunda-feira, a partir das oito horas da noite, no Frasqueirão, em Natal. Mais um jogo para os azulinos provarem a evolução da equipe na Série C. Além do Paulinho Curuá, outros dois titulares do Remo estão com dois cartões amarelos. Portanto, correndo risco de suspensão para o jogo seguinte, que vai ser contra o Ferroviário em Belém. Esses outros dois são o Diogo Batista e o João Afonso. Bom, o Paulinho Curuá é um dos jogadores mais discutidos nos bate-papos de torcedores do Clube do Remo. Ele é um jogador admirado, porque é valente, porque tem força, porque tem imposição física em campo. E, ao mesmo tempo, ele é muito criticado, não só por torcedores, pela imprensa, mas os últimos técnicos do Remo sempre cobraram muito do Paulinho Curuá. Por quê? Porque ele joga numa função, Márcio, que é a figura do construtor de jogadas. Em praticamente todos os times, o volante é um construtor de jogadas. É quem ainda tem algum espaço para jogar. A marcação não é tão em cima, né? Então, feliz é o time que tem um volante com capacidade técnica para construir, com precisão de passe, com criatividade. Não é bem o caso do Curuá. Ele é esse jogador de força, de imposição física, de combatividade. Os técnicos do Remo, os últimos técnicos do Remo, cobraram muito dele, ele ter a percepção do tempo certo do passe e precisão do passe. Por que ele está crescendo tanto com o Rodrigo Santana? Porque nesse sistema de jogo do Remo, o Remo joga com três zagueiros e faz a sua construção através dos zagueiros, mais especialmente com o Líger, que é o Líbero, ou no jogo passado o Rafael Castro, que entrou no lugar do Líger, fez a estreia dele, cumpriu e muito bem esse mesmo papel. Então, há uma aproximação maior das peças nessa forma de jogar do Remo, que facilita muito o passe para o Paulinho Curuá. O passe é mais curto e ele não é a principal figura para iniciar a construção de jogadas. Então, naquilo que ele tem para oferecer de melhor, ele está sendo figura muito importante no time do Remo, contribuindo muito para essa consistência defensiva, além de ser também um jogador importante no jogo aéreo, tanto defensivo como ofensivo, pela estatura que tem. É um jogador que, felizmente, está sendo favorecido pelo sistema de jogo e que, com essa sequência, como titular, está ganhando confiança. Quando o jogador ganha confiança, ele cresce em todas as valências. São cinco jogos seguidos como titular, mas são sete jogos seguidos de participação dele, entrando em campo em sete nos últimos cinco como titular. É o grande momento da vida do Paulinho Curuá. É o grande momento da vida do Paulinho Curuá.